Estação Piqueri, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Estação Piqueri, desembarque pelo lado esquerdo do tremor 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 do tremor. Estação Piqueri, desembarque pelo tremor do tremor do tremor do tremor. Estação P� flui no tremor do tremor do tremor do tremor do tremor. O que é o que é o que é o que é? Acesse o nosso site www.sr.com.br 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 Acesse o nosso site www.sr.com.br